oi pessoal a tarde beleza tá bom só passa na estrada aqui mas fiquei bobo de ver o tanto que tem pé de abacate aqui na beira é uns dois quilômetros aqui que é só abacate tá carregadinho os pés não aguentei não vou ter que banhar um pouco aqui tá todos na área de domínio do DR não tem problema nenhum banhar que tá vai desperdiçar tudo mesmo olha como tem tem demais aí para baixo ali ó tudo é pé de abacate vai para cima lá até dá uns mais de quilômetros que só pé tudo carregado aqui para cá aqui é o cafezal mas os pés de abacate está tudo na área de domínio do DR tudo no meio de um lado não tem problema pegar não parece que no mercado o abacate é mais de três reais o quilo acho que compensa pegar alguns e levar viu olha como tem então todos os pés carregados assim cheio e se afirma se esteu seguro aqui há não consigo apanhar um truco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tampo já. Olha o tampo que eu acompanhei. Vamos lá. 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 Cuidado. Até o próximo. Um abraço.